Olá pessoal, hoje eu vou ensinar você a importar ou exportar todas as exceções de segurança do Java. Este procedimento eu uso com bastante frequência em computadores de clientes que tenha endereços de lista de exceções do Java. Estes endereços permitem que o Java entenda que as aplicações desses endereços são confiáveis e seguras. Este tipo de exceção é muito usado por usuários que utilizam aplicativos como Nota Fiscal Paulista, Cefip, Conectividade Social e entre outras diversas aplicações que utilizam o Java. Para salvar todas as exceções do Java, abra o Executar do Windows pressionando as teclas Windows mais a tecla R e digite %appdata % e pressione OK. Ao abrir a pasta Homing, clique na barra de endereços em appdata e volte uma pasta. Agora abra a pasta local. Agora vamos abrir a SAN, Java, Deployment e por último Security. E agora tudo o que você precisa fazer é salvar este simples arquivo de 1kbyte chamado exception.sites. Você também pode abrir o arquivo com o bloco de notas, assim você pode visualizar todos os endereços de exceções do Java e também pode adicionar ou editar uma lista existente. Agora tudo o que precisamos fazer é copiar este arquivo para um local seguro de backup, por exemplo, um pendrive ou até mesmo salvar em um e-mail. Como ele tem apenas 1kbyte, você não teria problema nenhum em anexar este arquivo no e-mail, ok? Isso que acabamos de fazer é salvar o arquivo da lista de exceções do Java. E agora eu vou mostrar como restaurar as exceções do Java. Mas antes de restaurar as exceções, eu vou estar mostrando aqui como a lista de exceções vai estar vazia dentro do Java. Como vocês podem ver, ela está sem endereço nenhum, ok? Bom, agora para restaurar, copie o arquivo de backup que salvamos anteriormente com o nome de exception.sites. Percorra o mesmo caminho que percorremos anteriormente. Abra o Executar do Windows, pressionando a tecla Windows mais a tecla R e digite %appdata % e pressione OK. Então, novamente, ao abrir a pasta Home, clique na barra de endereços em appdata e volte para a pasta anterior. Agora, abra o local low, novamente, SAN, Java, Deployment e por último, Security. Agora você vai colar o arquivo dentro da pasta Security. Bom, agora tudo que temos que fazer é confirmar se deu tudo certo o processo. Então, vamos até o painel de controle e vamos abrir o Java. Clique na aba Segurança e confirme se a lista de exceções foi restaurada no seu computador. Então, pessoal, esse daí não tem segredo nenhum para fazer esse processo, é só seguir o vídeo, beleza? Eu espero ter te ajudado. Deixe o seu like e se inscreva para receber todas as nossas atualizações. Obrigado para você que nos assistiu e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho